O que é isso? 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 I see, integrated circuits. Integrated circuits, api singling, anukalitha paripatat. Eccida, quebra, tunggani parampara, avitakare, anukalitha paripatat, integrated circuits. E anuatamai, tunggani parampara, pariganat, meandam ewa gay, pariganat kia, vage, peenna patanga. Eta pariganat, vage, peenna patanga, vage, keyboard, mouse, eka, ake, arit, unna tunggani parampara, avitakare, pariganat, meandam. Eta passe, hatharveni parampara, avitakare, ewa gay, ICS, budak, eka tukarala, hadaku, microchip eka, metta, microprocessor eka. Ape, kina, shudra, sakasani, ake, microprocessor. Microprocessor eka, ake, etta kodan, meandana, hatharveni parampara, avitakare, desktop computers, saha interface, eka, meandana, graphical interface, eka, neandana, citra, roopati interface, eka, enna patanga atta. Eta passe, dhenng, api, inni, passani parampara, avitakare, fifth generation, fifth generation, fifth generation, nekki, arvage, microprocessor, avitakare, improve, develop, karla tii anuat, eka, ewa gay, emu, passani parampara, avitakare, dhenng, truthiva buddhiyo, artificial intelligence, keenek, eita, amatruva, sensors, eo gula, sensors, ee ema, adda, kieno, eita, paare, anuat, kieno, samahara, ta, me, givalu, lights, me, me, neto, dheera, me, lagging, eanagur, light, tekoonan, onni, laai, off, ya. ee, sun vedhaka, api, keeno, sensors, keen, eo automatic inputs, ee ema natta, api keeno, mesos, so, yang kriya, avitakare, ekolo, sun vedhane, argele, kriyatma, api, eoat, keeno, sun vedhaka, keeno, sun vedhaka, keeno. api, api, dienng, inne, ee, parampara, ave, tawa, isa arahaata, api, hitamu, api, manasen, api, ita, kriyatma, karana, puluva, pari, kanak, jathe, khandunula, deenna, puluva, isa arahaata. maai, nikam, adha, sakki, uve, venas, taak, chanayak, venna, puluva, etta, koota, api, hitamu, koota, api, hitamu, api, toonan, teeg, leveno. api, manasen, handu, na, gena, dhenng, ogol, mankita, nne, me, ato, san, varan, me, ogol, dhano, na, edhe, nitrider, tv, sireiz, avan, veen, inne, nitrider, tv, sireiz, avan, dhe, nne, netrider, tv, sireiz, avan, para gente. Para quem se vai fazer isso, o que ela é muito obrigado. Para quem tem que raus, a qualquer coisa que o driver não tem como essa hare, quando você tem que ver com isso, você não está preocupado quando tem que ver, você tem que ver com isso, você tem que ver com isso. Você pode ter que ver, se eu não me envolvendo, mas você não pode ver versus as pessoas, mas você pode ver isso. Não ele é uma coisa. então Então, vamos lá, vamos lá. E aí E aí, vamos lá, vamos lá. Agora, o primeiro Input, Output. Input, Output. Input, Output are sensors. Memory and storage. Magnetic drums. Magnetic method is very different. Second generation is very different. Magnetic cost is very different. Third generation, magnetic tape drivers are very different. Magnetic optical solid state devices. Magnetic with hard disk. Optical with CD DVD. Solid state is very different. Pen drive memory card is very different. Then, I will tell you about iCloud. Cloud storage. Cloud storage. If you have a phone or Android system or Google account, you can link to the photo stick. You can find the documents in Google Cloud. You can find it in Gmail. Free. Free. You can find it. Cloud storage. You can find it. Cloud storage. If you have a computer, you can find your computer. We can find the software. E aí another ninho para verificar a virtual interface a gente para verificar a digital a gente para verificar a que no 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 o que nem somos o 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